Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo de modelagem em impressão 3D. Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui esse modelo paramétrico que a gente consegue desenvolver utilizando as ferramentas de criação do programa CAD junto com as ferramentas de otimização para a gente conseguir imprimir essa peça aqui em uma impressora 3D. Beleza? A gente consegue perceber que ele tem um perfil interno aqui e para você que já conhece de processos de fabricação, para a gente que já tem uma certa experiência com isso, sabe o quão difícil é fabricar esse tipo de perfil aqui com uma máquina só e com impressora 3D justamente pela sua capacidade de imprimir perfis complexos. Isso aqui vai ser moleza e eu vou mostrar o passo a passo aqui para você. Então vamos lá. Galera, o primeiro passo aqui é entender que todo perfil ele inicia de um esboço 2D. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente abrir o programa CAD, que é o programa Fusion 360, que no caso aqui a gente está utilizando para impressão 3D. Assim, quando você abrir aqui o software CAD, você vai criar um novo modelo. Esse novo modelo vai ser criado a partir de um esboço 2D. Então clicando aqui nessa aba Criar em Esboço 2D, você consegue clicar lá com o botão esquerdo e selecionar aqui um plano para a gente começar a nossa criação. Então basicamente a gente vai selecionar esse plano frontal aqui e eu vou começar a minha criação a partir dele. Então vindo aqui na minha ferramenta linha, eu consigo puxar já uma linha com uma certa dimensão. No caso eu consigo já limitar com uma medida de 30 milímetros. E após isso eu consigo dar exatamente o formato que eu preciso ali, que no caso é essa curva. Geralmente quando a gente cria um esboço 2D livre assim, ele pode sair, pessoal, sem restrições. O que seriam as restrições? As restrições são ferramentas presentes aqui nesse ambiente do lado superior do programa, quando a gente está aqui no ambiente de esboço 2D. É ele que garante a precisão dos nossos elementos em relação à criação de esboços em 2D. Então aqui a gente consegue colocar igualdade, a gente consegue colocar aqui uma vertical, uma tangência, fora outros elementos aqui, que é importante que você conheça para que você domine aqui todas as ferramentas para quando você precisar usar, beleza? Então aqui eu já consigo colocar também uma medida de 30 e tangenciar aqui esse encontro aqui desse semicírculo com essa linha que a gente criou, beleza? O que falta aqui agora é exatamente colocar a dimensão ou do raio ou aqui dessa distância do início ao fim dela. Por quê? Se eu tenho todas essas medidas, o meu esboço 2D vai ficar todo na cor preta, tá? Isso é muito importante porque assim você sabe que o seu elemento ali está totalmente restringido, beleza? Então eu vou colocar aqui uma medida de 70 e agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o elemento otimizado para que a gente consiga somente com operações em 3D criar esse perfil, tá? Então eu vou vir aqui na aba criar, vou vir aqui em retângulo e a partir desse momento a gente já consegue criar um retângulo aqui com medidas precisas, né? Eu vou colocar aqui 10 por 45 e vou restringir aqui o centro dessa linha com esse ponto aqui que é exatamente a primeira linha que a gente criou lá, beleza? Vou colocar aqui também outro risco no meio para a gente já conseguir colocar o detalhe do furo, né? Então se o meu furo vai ter ali 16 milímetros, eu consigo já colocar 8 aqui porque é justamente o raio que a gente está colocando nesse momento. Selecionando duas vezes e clicando Ctrl-C, Ctrl-V, galera, a gente consegue fazer a cópia desse perfil, tá? Então eu consigo rotacionar esse elemento estando aqui na transição e colocar ele aqui exatamente onde a gente quer, tá? Então repetindo, o que a gente pode fazer aqui para copiar esse modelo que já foi feito em um outro ambiente? Eu posso simplesmente dar um duplo clique, ele vai selecionar todo esse perfil que a gente fez mais o esboço que a gente fez representando o furo, tá? Então eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V e vou arrastar aqui esse perfil exatamente para onde que eu quero, que é lá na outra borda para a gente conseguir criar esse perfil por igual, beleza? Então eu vou clicar aqui em conclusão de esboço 2D e vou fazer aqui, galera, com revolução, a seleção dessa parte externa junto com o eixo de rotação. Assim ele já vai me dar a primeira entrada do perfil, o que vai facilitar agora na criação do restante do corpo, beleza? Eu vou voltar à visibilidade do esboço 2D que eu criei aqui no canto superior esquerdo, tá? E novamente eu vou utilizar a ferramenta revolução realizando ali o mesmo processo. Por quê? Se eu venho agora, finalizo a operação aqui de visualização do esboço 2D e crio um novo sketch em cima do perfil, independente da medida que eu coloco aqui, por exemplo, 25, eu vou conseguir usar esse mesmo esboço junto com o primeiro para agora, galera, utilizar essa ferramenta varredura aqui, ó. O que vai deixar muito mais fácil é a criação desse tipo de perfil. O barato de você acompanhar um canal como esse daqui, por exemplo, que te mostra na prática como executar cada perfil, é que você consegue utilizar essa mesma lógica para utilizar em vários outros produtos que você vem aí desenvolver ao longo da sua trajetória profissional, beleza? Então eu vou selecionar aqui o caminho e selecionando aqui, ó, exatamente a adição de material em unir, a gente vai conseguir selecionar com OK aqui e assim a gente consegue perceber que exatamente um caminho interno foi criado já com esse perfil fechado, tá? Isso é muito interessante, tá? E se a gente fosse criar esse perfil aí em outros programas mais simples, talvez com ferramentas otimizadas assim não seria tão fácil, beleza? Então eu vou tirar a visibilidade de todos os sketches em 2D, da análise aqui, e agora a gente vai fazer o furo, tá? Eu vou mostrar para você uma forma de fazer um furo que ele não fique errado. O que seria um furo errado? Nas posições em que esse furo, ele bateria com a própria estrutura da peça ou simplesmente fosse um furo ali fora de posição. Então o que você pode fazer? Clicando aqui em Create Sketch, a gente pode selecionar novamente essa face aqui, tá? E criando, galera, uma linha de construção presente aqui, ó, nessa habilitação do tipo de linha, a gente consegue criar assim, ó, um Project desse lado aqui, né, com atalho P, e selecionando essa borda aqui, a gente consegue ter exatamente a precisão onde esse meu furo, ele vai ter ali limite, tá? Então eu posso criar exatamente o furo aqui, junto com uma medida já precisa, né, eu posso colocar 4mm, colocando uma medida aqui, ó, entre o furo e o centro dessa operação, a gente já consegue ali limitar com 18, tá? Então, concluindo esse processo, eu consigo finalizar, né, tirando o material e simplesmente utilizando aqui o padrão circular, junto com a seleção de uma operação, que foi essa daqui, a gente já consegue selecionar o centro dela e colocar assim, ó, a quantidade de medidas que a gente precisa, tá? Lembrando que quando a gente cria um modelo de forma separada no programa CAD, a gente consegue criar outros elementos que façam a montagem com esse mesmo perfil. Então, caso você tenha, por exemplo, acesso a um arquivo STL que foi escaneado para assim ser desenvolvido produtos em cima dele, essa pode ser uma lógica boa para você também, que está buscando precisão e otimização com o uso das suas impressoras 3D, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e não esquece de deixar nos comentários também o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de ver no canal. Curte demais o feedback que vocês mandaram no último vídeo, tá? E aí o meu objetivo aqui é passar conhecimento de valor para que vocês consigam ter resultado antes de fazer investimento errado, tanto em curso quanto em maquinários caros por aí, beleza? E até logo!